Nesse vídeo, vamos resolver essa questão que caiu no vestibular da UERJ. Peço logo a sua curtida para entender que esse conteúdo é relevante para você. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Para construir um alvo de dardos, como o da figura 1, foram traçados dois círculos de centro D, um de raio R e outro de raio 2R, conforme ilustra a figura 2. Então, aqui eu tenho raio R e aqui eu passo a ter, deixa eu tentar pegar uma cor clara, aqui eu passo a ter o raio 2R. Então, isso tudo aqui não ficou legal essa cor, acho que se eu colocar um rosa dá para ver nas duas situações ali. Então, esse camarada aqui, ele tem raio 2R. Beleza. Duas regiões são observadas no alvo. Nesse alvo 1, definida, duas regiões são observadas no alvo. Nossa, o professor não está sabendo ler. A região 1, definida pelo círculo menor, e a região 2, a da coroa circular. Então, a região 1 é essa verde clara aqui. A região 2 é essa verde musgo aqui. Considere que um dardo lançado por uma pessoa sempre atinge o alvo em qualquer ponto das regiões 1 ou 2, sendo a probabilidade de acertar cada região diretamente proporcional à sua respectiva área. Assim, ao lançar um dardo, a probabilidade de essa pessoa acertar a região 2 é igual a... O curioso dessa questão é que eu acho que a UERJ abordou algo assim aqui no curso da UERJ. É R$ 20,00 só, galera. Só para fazer a manutenção, quem quiser vai clicar aqui e vai ter acesso a todo esse conteúdo aqui em vídeo. Está tudo que está aqui explicado em vídeo. Mas deixa eu ir logo para essa questão que eu acho que a UERJ abordou aqui. Nossa, minha internet está rápida demais. Não está abrindo o PDF, mas deixa eu ver se eu consigo encontrá-la. É de probabilidade aqui. Já caiu na UERJ de 2014, exame discursivo. Já caiu uma sim, só que tínhamos três regiões. Então, agora a UERJ pegou leve, né? Pegou leve com a gente. Vamos, então, resolver isso daí. Primeiro, o espaço amostral. Para a probabilidade, eu preciso do espaço amostral. Então, o espaço amostral é tudo aqui, galera. O espaço amostral é isso tudo aqui. Isso tudo é onde ele pode acertar. Então, esse é o espaço amostral denominador da probabilidade. Então, o espaço amostral é πr². π vezes o raio ao quadrado, que é toda essa área. Essa área é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio desse círculo é 2R. Então, vai ficar assim, π vezes 2R², que vai dar, então, 4πr². Esse é o espaço amostral. Agora, o evento, o evento é o que eu quero que ocorra. Então, o evento, que é o numerador da probabilidade, ele vai ser toda essa região menos essa parte. Porque ele quer que atinja a coroa circular. A coroa é a parte de verde musgo. Então, o que eu vou fazer aqui? É tudo, ou seja, 4πr², menos essa parte verde clara. É fácil, não é? É menos πr². Isso, então, vai dar 3πr². Logo, a probabilidade de ocorrer esse evento é igual a 3πr², perdão, 3πr², dividido por 4πr². Simplificou tudão aí, esse cara vai embora com esse, ficamos com 3 quartos. É, eu tinha um colega que falava assim, tudão, divide aí por tudão, 3 quartos, que é a alternativa C. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham ido bem nessa prova. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido as resoluções dessas questões. É, você pode entrar lá no site e baixar esse PDF aqui, ó, gratuitamente. Só ir lá no site brunoglasses.xyz, vai lá no curso da UERJ, tá? Esse curso não é para eu ficar rico com ele, tá? É um curso porque quando eu me formei na UERJ, eu queria fazer algo para os alunos que não têm condição. Então, coloquei aqui esse curso, R$20,00, né? Na verdade, o que me mantém são esses aqui, ó, R$800,00. Então, esses R$20,00 aí é para tentar ajudar na manutenção do site. E aí você tem acesso a esse PDF que eu falei para vocês, né? Sem a marca d'água. Não vai ter essa marca d'água atrapalhando vocês. E tudo que está aí é explicado em vídeo. Então, tudo que você está vendo aí, está eu lá, explicando em vídeo. Então, espero ajudar todos. Um abraço. Fui!